Olá pessoal, seja bem-vindo ao seu canal Tudo Orgânico no Interior. Pessoal, desde já agradecendo a todos vocês que estão inscritos no canal, o seu canal Tudo Orgânico no Interior cada vez cresce mais. Eu não vou falar nomes, agradecer, porque tem muitos amigos que deixam os comentários. Esse eu vou lá no canal dele, no trabalho dele, deixo os comentários também, dou joinha, compartilho. Agora tem muitos amigos também que não deixam comentário, ele só vai lá e deixa o joinha. Ou aceste o vídeo. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal de vocês Tudo Orgânico no Interior. E cada vez está crescendo mais graças a vocês. Eu só vim mostrar para vocês essa maravilha aqui do nosso interior, que eu nunca estive perto. Nunca cheguei perto. Estou na propriedade aqui de uma colega aqui e ela deixou eu filmar aqui para mostrar para vocês. É um trabalho bem interessante. Aí eu vou mostrar para vocês. Olha pessoal, isso aqui é de fazer carvão. Bem interessante, está vendo? Eu nunca tinha visto de perto não. Aqui também tem um rapaz que produz muito carvão ali. E eu nunca fui lá na propriedade dele. Aí eu estava aqui na propriedade dessa colega passando aqui. Aí eu resolvi filmar para vocês. Ali tem mais outro forno, que fala forno. É dois fornos. Eles estão fechados. O que ela está fazendo o carvão aí dentro. E aí eles usam o tronco de eucalipto. Eles fazem carvão de eucalipto. E bem interessante. Vou mostrar para vocês como é a qualidade do carvão deles. Vendo? Um carvão muito bom. Não é aqueles carvão bem pequenininhos. Tem uns que é bem pequenininhos. Quando você compra o saco de carvão, é bem miudinho. Você perde tudo. Deles não. A qualidade é boa. É um carvão grande. É bonito. E aí eles enchem esses sacos aqui. De carvão. Esse aqui já estão prontos já. E esses dois fornos aqui estão assando. Assando não. Fazendo o carvão. Esse daqui, está vendo? Está saindo a fumaça ali. Eu não sei se é uma chaminé. Não posso dizer. Eu acho que não. Acho que deve estar vazando mesmo. Porque a pressão ali dentro. A temperatura ali deve estar muito forte ali dentro. E aí está isso aí para vocês, pessoal. Essa maravilha aqui. Carvoeira, né? Acho que é carvoeira que fala. Nesses fornos aqui. Aí tem dois aí. Já tem esse saco pronto ali. Tem mais dois ali. E é um carvão muito bom deles aqui. O que eles fazem aqui. E prontinho. Está vendo? Eu não sei como é que é o forno lá dentro. Eu nunca vi um forno de carvão por dentro. E também não sei como é que é, pessoal. Se você já... Se você sabe como é que põe fogo no carvão. Que jeito que faz. Eu não faço a mínima ideia. Eu sei que eu creio que eles jogam a madeira ali dentro. Põe fogo nela. Acho que quando o fogo pega bastante. Aí eles fecham a boca ali, ó. E aí eles queimam aí na... Só igual o apafo. Não sei. Deve ser igual o forno de assapão. Igual a mãe faz. A dona Bernadette. Você que acompanha o canal aí. Já viu que a dona Bernadette já fez aí. Alguns pão. Alguns bolos de milho. Algumas maravilhas aí que ela faz aí no canal aí. E ela faz no forno de lenha dela. E fica uma maravilha, viu? Eu acho que deve ser do mesmo jeito. Joga a lenha lá dentro. Deixa queimar aí.